iuuhuuu diridiri é pau mais um vídeo no canal isso olha a roupa que eu to hoje o pessoal ai do pessoal de balneário vim aqui pra casa eu to usando essa roupa porque eles pensam que eu sou milionário to dele migué pra eles to nem ai olha só to aqui com o jack o jack e ai? mano essa situação não é milionário? ah mano faz fora isso aqui eu to falando com o meu pessoal quem ta te metendo ai então onde é que ta preso por que mano? mano várias situações né cara só que assim eu acho errado mano porque uma das situações ele falou assim ó você assume tudo o B.O. da marinha lá e dai eu pego ah mano mas naquele B.O. da marinha lá eu to no meio mano mano eu acho que eu não vou assumir nada não tá isso fora ou invasão é crime? sabe o que eu to vendo mano? tem um amigo meu que vai me prestar um dinheiro vou pegar uma passagem e vou vazar do país vai? vaza mano? vou vazar sei lá nem que venda tudo oi senhor eu já fiquei preso nessa gaiola ai é triste? é horrível velho porque assim ó ta aberto galera ó só de ser eu não posso sair tu não tem nem como ir embora tu não tem o que fazer não tem o que comer esse dia aqui não eu to indo lá comprar café pra cama mano eu to com fome mano eles falaram que ia me tratar bem aham e até agora ah mas mano eles falaram pra mim não conversar muito contigo tá ligado? não mas eu não vou andar demais galera é o seguinte ó tamo com o chevetão aqui ó e cara eu vou lá comprar café pro pessoal vou comprar um pão lá pra mim mano um bagulho lá dos poucos assim vou pegar um pão seco lá pra ti não mas vamos de mini mortos botar algum pão na cabeça aqui ó compra um sei lá um não vou comprar só pão d'água mano não compra eu quero um bolo ah que bolo velho bolinho não vou te dar bolo nenhum ah você é rico mano vai sou rico então Diego já volto ai mano vou só lá na padaria e já vem espera ai beleza? não vai fugir né? não vai fugir né? não vai fugir né? não vai fugir não vai fugir não vai fugir não vai fugir falou Diego vou lá na padaria e eu já volto mano Iuhuuu Iuhuuu galera do céu mano o Jonta veio ai pra casa o pessoal tá dormindo ainda entendeu? e eu vou lá comprar café pra eles O Bob tá preso Não sei o que que deu Que o Bob tá preso, tá ligado Então fudeu Mas ó, tá isso fora Vou lá comprar Comprar só pão seco Não tem muito o que fazer Comprar só um pão d'água ali pra todo mundo E Mano, vai sair só o vídeo insano O pessoal vem aí ficar uns dois dias Aqui em casa A gente vai fazer umas trilhas de chevette E o bicho vai pegar Eu tô com essa roupa Porque eles estão achando que eu sou rico Só que eu não sou rico nada Já contei pra vocês a minha realidade Vocês estão ligados Deixa o Jonathan pensar o que ele quer Tá isso fora Tô nem aí O negócio é pegar uns pão d'água aqui Vou comprar Deixa eu ver quantos pão d'água Comprar 10 pão d'água 10 dá né Acho que dá assim Um 10 ou um 12 12 pão d'água Mano, se a polícia me pegar aqui Dá merda, velho O Jonathan me mata, tá ligado Essa mini moto Não pode tá andando na estrada Vamos tacar em pau, velho Pode check Mano, aqui é o mercado Cheguei Meu Deus do céu Cheguei Comprar uns pão agora Não, agora o bicho vai pegar Tudo certo Pegar uns pão d'água ali Pode ser 12 É Estão numa galera ali em casa O pau tá pegando Tem até um preso na cadeia lá Tem um preso numa jaula Pensa É Daí nós estamos transportando ele naquele chevette lá Meu Deus do céu Mano Não pegar uma água não Refri Ah Lá tem café, mano Fazer um cafezão pra eles Danado Só isso aí Só isso aí mesmo Valeu, obrigado 6,90 Quase 7,00 Quase 7,00 É débito Se aproxima O que vocês vão aprontar na beira da praia? Ah, hoje nós vamos ver Fazer um churrasco na beira, né Se a maré baixar, né Porque tá alta Não, mas não é pra gravar a coisa Não, é pra gravar, é Pra dar ali no meio Não tem essa Essa motinha aqui, ó É pau Não sei andar direito, mas Essa aí não tem muito segredo, meu Ó Já tem que desenhar até a marcha Ah, mas você tem marchinha É Ou é 125 Pau Valeu Vamos dar ali, galera Pegou café pra turma Isso Aí sim, né Mano do céu Ô, peguei 12 pão d'água Só que foda o pessoal me tratar mal, né Traz fora Subiu o morro estralando agora Não quero nem saber, mano Mano, o pão tá quentinho, cara Tá quentinho, velho Tá fora Meu Deus do céu Passei na água Não posso estirar minha roupa Sacachou E aí, daí, daí, aí Que dói de cheque Isso Mano, estamos chegando Ô, velho Eu queria soltar o Jack, mano Jack é meu amigo Só que Se eu fizer isso O Jonathan vai me matar, tá ligado Não posso estar também Fazendo coisa Sem o Jonathan saber, mano Porque senão Vai sober pra mim, né E eu não quero incomodação, mano Quero ser amigo deles, pô Sou amigo do Jonathan Uhul Que dói de cheque Isso, ah Peguei cafezão É isso aí, galera Agora bora comer pra Fazer treino de chevette Ih, tá ali, ó E aí, galera Peguei um pão seco lá pra ti Ah Ah, peguei na verdade Pra todo mundo Mas com margarina Vai ser pra nós, né Então eu vou te dar agora Te aprender a deixar de ser tanso Bom dia, pescador Bom dia O pessoal não acordou ainda Tá acordando ainda Tão acordando Mano, eu já tô cuidando Desse bosta aí, ó Tava incomodando A minha janela bem aqui Ele começou a berrar de noite Tive que fazer Ô, o pão tá quentinho, mano Não pode deixar, ó Pega lá, ó Pescado Bota lá pra nós Tem, já vi sim Ah Aí sim, né Ô, tu é pão seco, né Ihuuu Mas não é pão seco Ô, o pessoal do mercado lá Já estive vencendo o chevette, mano Comentaram lá comigo Falaram? Falaram Faleceu, não ligam pra polícia ali Que nós temos um bandido brabo lá Ah, mas agora Mano, eu não tô na bandidagem Que não tá na bandidagem, velho Tô de boa, mano Que de boa, Diak Para com isso, mano Eu era teu amigo, cara Tô afim de te ajudar, mas eu vou aqui Mamar um filme junto Ô Tu sabe qual é? Você tem dinheiro, mano Aqui tem dinheiro Só pra lhe descer um pão no seco aí, ó Ihuuu Ah, mas até eu quero água gelada, pô Até eu quero água gelada Só pra lhe descer no seco aí, trava Aqui tem que... Pernal tem que ir pro hospital ainda Que nada que esse bosta tem Pão com água Ih, pão com água Come pão com água, hein Não, eu como mesmo Galera, é o seguinte, mano Vamos fazer uma trilha de chevette hoje Tá, o chevette tem aí, ó E o bicho vai pegar, mano Nem que vale de cheque Comprei o café pra turma E é pau Quem gostou do vídeo aí já sabe Deixa o like, se inscreve no canal E lá, valeu Tchau 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 Tchau